Vou colocar o rock aqui pra iniciar Puta, agora eu tô no jungle, piorou Posso sentir o seu fedor Gente, é... Vocês sabem que o jungle é... É raríssimo, né? Mas quando eu caio o jungle Que é uma lane que eu nem coloco Eu arraso no jungle A Ash virou lobo mau Porque lobo mau, ela te vê melhor Te escuta melhor E te come melhor, eu acho Eu tô jungle porque... Cai jungle, sabia? Ó Vou gankar top Eita porra Errei o flash Errei tudo Nossa Nossa Não dá pra me fazer nada Level 3 ainda Caramba Opa, dá pra gente fazer isso aqui Ajuda, ajuda, ajuda Drag, drag, drag Gente, ajuda a drag aqui Ó, o Vego tá aqui já Vou morrer Tá vendo ó, pelo menos sem drag a gente não fica Solei, tá vendo? Com certeza Ué, eu tinha deixado umas pedras aqui Será que roubaram minhas pedras? Ele me roubou Ladrão Ladrão, ladrãozinho Ele roubou meu sapo também Eu não tô acreditando no que eu tô vendo Ele tá roubando tudo na minha tia Ladrão Bosta Oh, não, 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 não Caralho Jungle Você que morre Seu abestado Caralho O cara que morre sozinho Vai ficar chorando sozinho no mid Não vai ter um pingo do gank meu O ruim de ser jungle Aqui os caras que te culpa por qualquer coisa, né? Incrível Ainda me rouba ronguejo Se co... Filha da p... Nossa, num ganko mid Nem fudendo Num ganko mais O cara me rouba ainda ronguejo Virei lambesome Vou lamber o 6 Nossa Caralho, mano Fiquei preso lá pra caramba Nossa, tomei um de todos os lados ali Tomei do galho Tomei da zira Não, agora eu vou sentir o perdão dessa zira E a gente vai pegar ela Será que eu dou conta desse... Viego Se eu der de cara com ele Porque eu vou roubar o sapo dele Nossa, agora fodeu Brincadeira Brincadeira, senhora Brincadeira, senhora Brincadeira, senhora Dá sim, né? Se tiver só ele, né? Ah, mano, tinha um cara aqui também Porra Nossa, aí tem um galho também Caralho, mano Toda hora junta Os caras parecem time de CB LOL Eu chego na lane, né? Parece cinco nego ali Pegar a lanterna Pegar a lanterna? Pegar esse mini Na porrada Nossa, que difícil Caralho mesmo Nossa, será que vai dar tempo de eu matar? Uh, tem que pegar o negócio aqui, né? Tô sentindo fedor Tô sentindo fedor Nossa, usei o negócio sem querer Galera Eu achei que era o Ard Eu ia botar o Ard ali Ah, fodeu, né? Ah, toda hora tem dois pra me matar, né, Viego? Três Belo Aralto Ah, mano, toda hora aparece trei nego ali, ó O cara não aguenta o X1 Não luta Tipo, o Cíndia de ali no meio Porra Ai, vocês complicam a vida do Jungle, né? Caralho, hein? Caralho, hein? Não dá Agora sem alma, fodeu Pessoal, morre tudo Seis barra dez Banir Viego quando eu for Jungle Isso é... Vai ser lei agora Ai, Bia, obrigada Tá difícil Tá difícil voltar pro Gold agora Agora é só ladeira abaixo Espero cair a DC agora, né? Porque cair Jungle Pelo amor de Deus Odeio Jungle